Música Meus queridos, me trazer aqui pra vocês uma receitinha super fácil, mas eu nunca tinha feito aqui no canal. Nessa receitinha vai dois ovos, dois ovos inteiros, tá bom? Quatro colheres de sopa de farinha de tapioca, ou goma, de tapioca como você queira chamar. Aqui eu vou botar uma pitadinha de sal, um pouquinho de orégano, porque a gente gosta dessas coisas assim. E aqui a gente vai bater com o fuê, isso aqui, porque eu vou fazer crepioca, e eu vou fazer duas crepioca. Então por isso que eu botei os dois ovos, tá bom? Mas pra você fazer uma só, é só um ovo, só um ovo, e as duas colheres de goma. Mas como eu quero fazer duas, eu vou rechear as minhas com queijo coalho. raladinho, você pode botar o recheio que você quiser, eu tô querendo botar queijo coalho, tá certo? Então pra aqui eu vou botar uma pitadinha de orégano, porque eu gosto do orégano, ele dá um sabor especial. Você pode botar uma pimentinha do reino, se você quiser. Pode botar o que você quiser, meu querido, aqui vai ser o tempero ao seu gosto. Tá bom? Não tem problema você não colocar nenhum óleo, nem azeite, nem nada. Tá bom? Mesmo assim eu vou pegar aqui, ó. Um pouquinho de nada de óleo de coco. Só pra dar uma... Uma leve pincelada nela, assim, pra dar uma balançadinha. Isso não vai influir em nada não, porque... Como eu disse, ela já quente a fronte, tá certo? Deixa ela esquentar um pouquinho. Aí a gente vem aqui, ó. E espalha um pouco. Vou fazer duas pequenas, certo? Aqui, ó. A gente vai dando uma giradinha. Aqui é pra ela... Ela ir cozinhando. Tá bom, meus queridos? Ó. Ela já formou toda. Agora a gente vai... Aguardar um pouquinho, já volto. Aqui, já dá pra gente dar uma viradinha, ó. Ela fica soltinha. Dá uma viradinha. E aqui a gente coloca o recheio. O meu recheio vai ser... Queijo coalho, como eu já falei. Certo? Não é necessário muito. E aí a gente coloca no prato ela. E enrola. Vou fazer mais uma. Pra você ver. Pra você conseguir chegar aqui, né? Até o vídeo. O vídeo já está com quase quatro minutos. Quatro minutos. É interessante que você veja. Porque se você quer aprender, né? Você vai assistir. Vou dar um pause. Vou virar essa aqui. Pra você ver. E aqui mesmo, se a gente quiser. A gente enrola. Eu enrolei uma de uma forma. Estou enrolando a outra de outra forma. Aí vai dar sua escolha. Como é que você vai enrolar a sua crepioca. E aqui está pronta. E aqui está, meu amor. As crepiocas que eu fiz. Eu vou comer essa daqui. Tá bom? Olha como ela fica. O queijinho derrete. Com uma xicrinha de café. E até o próximo vídeo. E aí, aqui está.